E saindo do Diário Oficial aqui da Prefeitura do Rio, eu tô vendo, ó, o calendário do IPTU do próximo ano. Como é que vai funcionar, Priscila? Também vai ser possível dividir o IPTU em 10 vezes, mas quem preferir, a cota única vai ser aqui, ó, 7% de desconto nos dois casos. O primeiro boleto vence no dia 5 de fevereiro, o calendário completo, vocês estão vendo aqui com todas as cotas, tá lá no g1.com.br barra e jota. Quem pode... Quem pode paga logo com 7%. Já tem um descontinho ali, 7%. Quem pode pagar de uma vez só, pague que é melhor. Não deu, não tem como, aí você vai pro parcelamento.